Pequenininho, você pode ser Forte e corajoso como o Sansão Amigo de Deus como o Abraão Muito inteligente como o Salomão Você pode ser o que quiser, use a sua fé Forte e corajoso como o Sansão Amigo de Deus como o Abraão Muito inteligente como o Salomão Você pode ser o que quiser, use a sua fé